Pessoal, quero te mostrar uma novidade, o livro dos 470 anos da cidade de São Paulo foi lançado no Conjunto Nacional, um livro que mostra arte, mostra cultura e também as pessoas que fazem parte da cidade de São Paulo. E nesta ocasião, quero mostrar aqui que, além das pessoas, a arte, temos grandes figuras neste livro, além do prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, são as pessoas que fazem a diferença na cidade de São Paulo. E eu aqui quero agradecer o convite da doutora Celeste para compor este livro e, para mim, é um grande reconhecimento, doutora Celeste, estar aqui na última parte do livro mencionando todos os nossos trabalhos do nosso Instituto Brasil-China, da integração cultural entre os dois países, também do trabalho acadêmico que estamos desenvolvendo tanto pelo nosso Instituto como diversas outras entidades e também falar do nosso IbraChina Futebol Clube, que tem feito um trabalho importante na questão do clube formador, na questão de capacitação dos atletas de alto rendimento e também deste último programa, que é o IbraWork, trazendo inovações, ideias novas para uma cidade inteligente, uma cidade sustentável e também uma cidade resiliente. Então, São Paulo, meu muito obrigado por este livro muito importante na minha vida e também fazer parte aqui com diversas autoridades que querem e fazem mudanças para a cidade na qual a gente reside, na qual a gente trabalha e na qual a gente ama. Então, vamos lá.